Camisetas, leggings e tênis são de uso exclusivos para academia. Graças a Deus o Hi-Lo está aí, o street style está bombando para mostrar para a gente que é possível estar bem vestida, elegante, criar looks super versáteis e interessantes com essas peças sim. Inclusive aqui no canal já rolou um vídeo com dicas de como criar looks Hi-Lo. E se você tem alguma dúvida, é bem bacana você assistir esse vídeo para te dar várias ideias de como incorporar essas peças mais casuais, mais esportivas nos seus looks de dia a dia e sair por aí desfilando com muito estilo e conforto. Gordinhas devem usar preto. Essa também é uma regra que me incomoda muito porque foi algo tão estimulado tão falado, tão repetido nas mídias que as mulheres realmente incorporaram isso e acabam tendo muita dificuldade para usar outras cores. E o fato é, o preto sim, ele diminui visualmente a nossa silhueta, mas a gente também já viu aqui no canal que o preto, se ele for usado em uma modelagem errada, que não te valoriza, ou até mesmo em uma região do seu corpo que você precise adicionar volume, ao invés de te valorizar, ele vai ter um impacto negativo na sua silhueta. Então o mais importante é você descobrir o seu tipo de corpo, reconhecer as suas proporções físicas e de forma estratégica começar a usar as cores a seu favor. E aí você vai descobrir que você pode usar o preto, você pode usar o branco e você pode usar todas as outras cores e você não precisa ficar refém só do preto. E você pode colorir o seu guarda-roupa e encher de vida os seus looks. Calça branca engorda. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a calça branca. E lá a gente já viu que sim, o branco realmente amplia visualmente a nossa silhueta. Assim como o preto, ele absorve a luz e ele diminui. O branco reflete e amplia a nossa silhueta. Isso é um fato, não tem como negar. Mas o fato é que se você, por exemplo, tem o quadril mais estreito, é triângulo invertido ou é retângulo, o branco pode valorizar muito a sua silhueta. Inclusive, pode ter um impacto super positivo na sua silhueta. Então, a gente não pode se apegar demais a essas regras totalmente generalizadas. E, inclusive, as meninas que têm também o quadril mais largo, podem sim fazer o uso da calça branca. E usar alguns truques de styling como uma terceira peça mais alongada e conseguir usar a calça branca de boas. Então, se você gosta da calça branca, você não precisa dessa regra. Você só precisa conhecer o seu corpo e saber melhor o que funciona pra você. Bom, e a última regra de moda são as regras de moda. Regras de moda estão totalmente fora de moda. A gente vive uma era de desenvolvimento de estilo pessoal, onde a gente não pode mais limitar as mulheres só pela profissão, pela idade ou até mesmo pelo tipo de corpo. A gente precisa, sim, dar autonomia pra mulher conseguir usar o que ela quer usar, quando ela quer usar, do jeito que ela deseja usar. Ela só precisa ter consciência dos conceitos e de como ela pode se sentir melhor com a silhueta dela no espelho. Então, com certeza, você não precisa de regras de moda. Você precisa, sim, de informação de qualidade, descobrir conceitos, leituras visuais, descobrir o porquê que você não se sente muito bem com aquela determinada peça. Conhecer o tipo de corpo é realmente o grande segredo de uma boa autoestima e a garantia de que você vai conseguir se vestir bem. Então, antes de desenvolver o seu estilo pessoal, é muito bom você conhecer o seu próprio corpo e conseguir vestir ele hoje. Não pensar como você quer que ele seja ou pensar em como ele era no passado. Reconhecer as suas características físicas. Não querer mudar elas a todo custo. Mas reconhecer, aceitar, incorporar e entender o porquê algumas coisas funcionam, o porquê outras não e de como conseguir usar tudo que você tem vontade. Tá certo? Então, se você quer realmente conseguir usar tudo, fica ligadinho aqui no canal. Aqui no canal já tem um guia completo para garotas plus size e para baixinhas, para você conseguir, de fato, usar tudo, independente do seu corpo, independente do seu peso, independente da sua estatura. Então, vale a pena conferir esse vídeo. E me conta aqui nos comentários se alguma dessas regrinhas já te limitou e já te impediu de usar alguma coisa que você queria. Me conta tudinho aqui que eu vou amar saber. É só isso por hoje. Ah, não esquece, é claro, de dar aquela amorosinha para a negra. Curtir o vídeo, né? Para eu saber se você gostou. É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau, tchau.